MÚSICA 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 Perseguido aqui pelo Rafael Santos, que toca na bola! MÚSICA Wilson prepare o lançamento à frente Júlio César, domina bem Ficou reclamando de uma falta na entrada do Rafael Santos O 2 a 0, lateral já cobrado, buscava-lhe o Conca Antecipação do Rafael Santos Uma roubada do Pierre, ele busca o Williams Ele perde para o Rafael Santos, que agenta para o Valencia Aí o Valencia tentou o levantamento, o Rafael Moura para o Paulo Baier Não quero falar mais da primeira trave, o Paulo Baier fez o levantamento Do Atlético Rafael Santos, número 3 O Marcelo bateu ali na primeira trave, a bola desviou Esse é o Rafael Santos GOOOOOOOL Do Atlético 45 do primeiro tempo O zagueiro Rafael Santos O Rafael Santos está lá na área Bem cruzamento, olha o Paulinho, mandou para dentro o Dario Toca de cabeça para o gol GOOOOOOOL E parece o Rafael, viu o bolso É do Atlético Paranaense Rafael Santos O Rafael Santos abre o placar aqui no estádio Castelão O Paulo aí já viu, né Assim levantou Toca de cabeça GOOOOOOOL Rafael Santos para o Atlético GOOOOOOOL E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí